Bom dia, aqui é Daniel. Eu sou um dos alunos do professor Marcos Bertoletti e aqui estou para dizer que vale a pena. O curso dele é excelente. Ele ajuda você a crescer. O curso praticamente te dá de bandeja tudo que você precisa saber para aprender a desenvolver e criar sites. Além de ser bem simples, você não tem nenhuma dificuldade em desenvolvê-los, tá? Então não se preocupe em questão do preço. Na verdade o preço está muito barato. Vale a pena comprá-lo. E você praticamente vai ter o retorno dele rapidamente. Eu gastei no máximo 3 semanas, que eu sou meio que lento, né? Em questão de fazer as coisas. Mas depois de 3, 4 semanas, eu praticamente vendi um site e consegui tudo que eu investi numa só venda. Então não se preocupe, vale a pena. O site dele é excelente. O professor também está lá quase todo o tempo disponível para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Ele está lá para você praticamente aqui, não amigo do lado da vizinhança. Então ele está sempre disponível para te ajudar, tá? Não se preocupe, vale a pena. É nóis.